Em que és um dos homens, senão o homem que mais prestígio desfruta nesta república e patenteia a sua predestinação de um verdadeiro e carismático líder? Portanto, Sr. Silvio Santos, é que em caráter estritamente sigiloso, tomei a liberdade de sugerir o seu ilustre nome, oferecendo o lançamento de sua candidatura, Sr. Silvio Santos, à Prefeitura de São Paulo, e que contaria com o maciço apoio. Eu sempre tive, ganhava três salários mínimos num dia, num, três salários num dia, e trabalhava todo dia de segunda a sexta, folgava sábado e domingo. Eu não tenho trabalhado porque o médico mandou eu fazer repouso vocal, e então apareceu uma carta num envelope que foi entregue na minha casa, assim, Eu já rabisquei toda porque a carta foi essa, não foi pelo correio nem nada. Isso aconteceu, pronto, já viram, aconteceu no dia, no dia dois, dia dois que dia foi? Foi quinta-feira? Bem, eu acho que foi quinta-feira, é, dia dois foi quinta-feira, hein? Foi terça? Não, então não foi, bem, não sei, parece que foi quinta-feira, foi quinta, foi, não, foi quarta-feira. Quarta-feira, o meu, o meu segurança me entregou essa carta. Eu abri a carta, e eu li, São Paulo, dia primeiro de março de 1988, prezado Silvio Santos, câmera em mim também, não quer dizer que eu concorde com ele. Eu acho que ele foi muito gentil, mas eu vou dizer o que ele escreveu. Existem homens que são predestinados, e você, meu dileto compatriota, Sr. Silvio Santos, indiscutivelmente é um deles. A sucessão de fatos que compõem a sua vida desde os tempos da barca de Literói, quando munido de toda a sua eloquência, negociavas diretamente com o povo variadas mercadorias até os dias de hoje, tempo atual em que és um dos homens, senão o homem que mais prestígio desfruta nesta república, são as indicações insofismáveis que patenteiam a sua predestinação de um verdadeiro e carismático líder. A simplicidade, a humildade, a retidão, a honestidade, são predicados seus, sobre os quais não paira a mais tênue dúvida, e traduzem a bagagem de um verdadeiro homem, daquele, e isto todos são testemunhas, um invejável pai de família. Assistindo dias atrás, seu programa dominical, como ouvido, testemunhei todo o drama por você vivido, e com a graça de Deus, tudo já perfeitamente superado. O Brasil todo, teve a oportunidade de vislumbrar um grande homem, escondido atrás de um insubstituível comunicador, face a espontaneidade e sinceridade como foi mostrado. Ocorreu-me, naquele preciso momento, a ideia de que estávamos na frente do esperado Messias, aquele que reunia todas as qualidades enfatizadas pelo nosso prefeito municipal, doutor Jânio da Silva Quadros, por ocasião do transcurso de seu aniversário, e dos 434 anos da fundação da cidade de São Paulo, afirma o ex-presidente, que estamos caminhando para o que se vislumbra no horizonte, uma tragédia nacional. Acentuo ainda que a política aviltou-se de tal sorte que os homens de bem a evitam, e evitam na defesa dos seus interesses legítimos e da reputação que desejam intocada. Até parece que na grande maioria dos brasileiros desapareceu a vontade de lutar, tal o conformismo de sua liderança. vislumbrei desta forma o líder, o homem que poderá e que realmente reúne todas as condições de dar continuidade à majestosa e irreversível administração Jânio da Silva Quadros, à frente da municipalidade de nossa querida capital. Portanto, Sr. Silvio Santos, é que em caráter estritamente sigiloso, prestem atenção, é que em caráter estritamente sigiloso, tomei a liberdade de sugerir o seu ilustre nome ao notável homem público, o nobre deputado estadual e vice-prefeito Dr. Arthur Alves Pinto, digno dirigente do Partido da Frente Liberal, o qual de pronto endossou seu nome e concomitantemente autorizou-me a falar em nome do PFL, oferecendo o lançamento de sua candidatura, Sr. Silvio Santos, à Prefeitura de São Paulo, e que contaria com o maciço apoio. Particular amigo que sou de seu irmão Henrique, já antecipei a ideia da apresentação de seu nome ao sufragio, e que reúne condições quase que de absoluto sucesso. Necessitaria, para finalizar, de um contato direto com o senhor, ocasião em que detalharia melhor o idealizado, sendo, porém, de maior urgência, repito, de maior urgência, visto que existe a necessidade imperiosa de sua filiação ao partido até o próximo dia 9, agora, próxima quarta-feira, 9 de março, data improrrogável, 9 de março, quarta-feira agora. Isto posto, Sr. Silvio Santos, fico na expectativa de uma resposta, determinando o solicitado e urgente contato, e colocando-me desde já a seu inteiro dispor. cordialmente, Orlando Dorsa, administrador regional do Campo Limpo. Eu recebi essa carta, certamente, na quinta-feira. Telefonei. Não conheço ainda o Orlando Dorsa. Muito obrigado, Orlando. Não tive tempo de chamar você no telefone por uma razão. Não é que eu não tive tempo. Porque eu pensei que fosse uma brincadeira. Como muitas que eu recebo. Telefonei, então, para o vice-prefeito, o doutor Arthur Alves Pinto. Não conheço. Nunca vi, pessoalmente. Pedi que a minha secretária localizasse o doutor Arthur. E ele, então, localizado, falei com ele no telefone. Ele me pediu o meu telefone. Desligou. Voltou a telefonar para mim, no mesmo instante. Eu atendi. E ele me disse, Silvio, eu queria só confirmar. Eu disse, então, a ele. Doutor Arthur Alves Pinto, esta carta é verdadeira? É. O senhor concorda com ela? Concordo. Eu posso torná-la pública no domingo no meu programa? Porque o senhor, o senhor Orlando pediu que fosse em caráter estritamente sigiloso. pode torná-la pública. Me disse, doutor Arthur, você pode entrar para o partido? Eu disse para ele, eu não sei o que é partido. Mas tem que resolver, porque quarta-feira, dia nove, será o último dia. E eu tinha, na quinta-feira, não lembro o quê, tinha a apresentação do Marcos Wilson ao jornalismo do SBT, às cinco horas da tarde, vim para a Vila Guilherme, apresentei o Marcos Wilson, que saiu do Estadão e hoje é o diretor de jornalismo do SBT. tinha a despedida do jornalista que trabalhou comigo durante muitos anos, Arlindo Silva, e que agora foi promovido a meu representante e a diretor de relações públicas do Grupo Silvio Santos. Vim para a Vila Guilherme, apresentei a carta para a imprensa, mas antes de ter vindo para a Vila Guilherme com a carta, meia hora depois, apareceram na minha casa duas pessoas muito, muito, muito delicadas, o deputado que foi prefeito de Venceslau Brás, Inocêncio Herbela, e um rapaz que se chama Lipes Olines, não lembro mais, que deve trabalhar com o doutor Arthur Alves Pinto. Levaram cinco fichas, eu preenchi, eu mesmo preenchi, meu pai, minha mãe, a minha idade, eu não tinha o título de eleitor, pedi à minha secretária que me desse os números, preenchi também, assinei, entreguei as cinco fichas ao deputado Inocêncio e ao Lipes, e meia hora depois as rádios estavam dando que eu me havia filiado ao partido e que já era candidato a prefeito, ok? Então eu não tornei a carta pública, embora tivesse a autorização de torná-la pública. O partido tornou as minhas inscrições no partido, tornou-as públicas, e o rádio já estava divulgando. E na Assembleia todos já estavam comentando, e todos tinham até a fotocópia das fichas que eu havia assinado, meia hora depois de eu tê-las assinado. Cheguei na Vila Guilherme, todo mundo já sabia, e o rádio já tinha divulgado. Então, entreguei a carta para a imprensa e fiquei de dar uma resposta hoje no meu programa. O que acontece é que eu não sou criança. Gosto de brincar, porque quando eu não brinco, como eu não brinquei no domingo passado, a audiência sai de 50 e vem para 20. E quando fico quatro semanas fora por motivos médicos, o público sente falta de mim e pede para mim voltar. E desde que eu me conheço por gente, desde que eu li a história da civilização, eu li que o povo precisa de pão e circo. E durante todos estes anos, eu dei circo ao povo, desde quando eu era camelô, desde quando eu trabalhava nas ruas do Rio, fazendo mágicas, contando piadas e vendendo canetas, eu dava circo ao povo para ganhar o meu pão. Hoje, hoje eu não preciso mais ganhar o meu pão. E já desde 14 anos, que sempre tive muito mais pão do que precisei. Sempre tive. Ganhava três salários mínimos num dia. Num. Três salários num dia. E trabalhava todo dia de segunda a sexta. Folgava sábado e domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.